Olá, amigos! Hoje eu vou apresentar pra vocês a grelha compacta da Guepardo. Então, a grelha compacta da Guepardo é boa porque eu já usei 3, 4 vezes. Como vocês vão ver aí no vídeo, vou usar mais uma vez. Algo que é legal também nela é que ela é fácil de limpar. Só te parafusas ali os parafusinhos, os espetos dela, né? Os... Então, olha aí como é que ela funciona. Eu vou estar montando agora. Daqui a pouco eu vou estar assando o amor. Confira tudo aí nos detalhes. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de curtir este vídeo, tá ok? Espero ter ajudado vocês. Vou mostrar pra vocês como é que monta ela. O preço dela vou deixar na descrição. Comprei ela no Mercado Livre. E muito fácil de montar, com paciência, claro. Então, vamos lá. Parece uma flauta, né? Tira aqui a rosquinha, a rolinha parece. Aí tem várias varetinhas de metal. Não saiu mais nenhuma. Grelha, compacta, guepardo. Usamos ela apenas duas vezes. Uma em casa e outra lá na guarda do imbaú. Nós temos esse vídeo aí na descrição. E vou ensinar pra vocês como é que se monta ela. E vou fazer ainda hoje um hambúrguer com ela. Essas duas varetinhas aqui maiores, que tem essa rosquinha, vocês vão pegar de um lado e do outro. Ixi, a mesa, que nem vai ir à loucura. Ó, nesse ladinho aqui, ó, tem um furinho. E nesse aqui tem vários furinhos. Então você pega desse furinho aqui, coloca um e coloca aqui nesse furinho. Você vai enrosqueando. Não pode prender muito, porque senão depois as outras varetas não vão entrar. E não pode prender pouco, senão as outras varetas vão ficar caindo. É um jogo de equilíbrio. Vai prendendo pouco e desprendendo um pouco. Vamos colocar a outra vareta da mesma maneira. Colocadas as duas varetas, agora a gente vai colocando os pezinhos delas. Temos quatro pezinhos. Dois grandes e dois pequenos. Essa parte aqui é mais alta. Essa aqui é mais baixa. Então os maiores vão aqui, nesse lado, e os menores vão aqui, neste lado. Então vamos lá. Vamos colocar os maiores. E agora os menores. Depois que os pezinhos já estão colocados na grelha, agora é ir encaixando. Agora a gente vai pegar as varetinhas e vai colocando uma por uma e vai regulando. Por exemplo, aqui, já vou ter que botar para trás. Até entrar ali. Entrou. Vamos colocar a segunda. Segunda também não entra. Depois que colocou todos os palitinhos aqui, as varetas na grelha, aí sim você aperta. Aqui a rosquinha. Aperta tudo que puder apertar para não ficar caindo depois. Pronto. Está com a varetinha aqui firme. E eu vou mostrar agora para vocês uma técnica para utilizar pouco carvão fazendo um churrasquinho ou um hambúrguer, um grelhadinho, qualquer coisa, nessa grelha, usando pouco carvão. Você vai usar uma marmiteira daquela de alumínio. Agora eu vou ensinar para vocês uma técnica de como economizar carvão para fazer algo pequeno. Por exemplo, eu e minha esposa queremos comer um hambúrguer cada um, vamos fazer na brasa dois hambúrgueres. Ao invés de eu usar esse saco de carvão e encher a minha churrasqueira de carvão para assar dois carvões, para assar dois hambúrgueres, eu peguei essa marmiteira, olha aqui, duas marmiteiras, coloquei poucos carvões, agora eu vou acender eles, vou colocar a grelha compacta da guepardo aqui em cima e vai ficar uma delícia. Comprei os hambúrgueres prontos lá no Kretzer desde 1975, um açougue ali no mercado público. Agora que já está em brasa ali, vamos colocar aqui os hambúrguerzinhos e daqui a pouco a gente vai saboreá-los. Para quem não gosta de limpar churrasqueira como eu que ficou esse trabalho sujo, eis a solução. Fica lindo. Maionese caseira é tudo de bom. Temos receita aí no canal, né? Porque amanhã, amanhã, quaca! Finalizamos o vídeo agora da grelha compacta da guepardo, assando esse super hambúrguer no apartamento. não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar aquela curtida e agora eu estou meio ocupado. Tchau, tchau! Melhor hambúrguer que eu comi na minha vida.